Cajuapara, município de Itinga, oeste maranhense, região amazônica. Esta é uma das três unidades de produção do Sítio Barreiras, em operação desde 2014. Aqui se somam sonhos, determinação e coragem. Mais do que bananas, a gente busca cultivar vidas melhores ao nosso redor. Uma história plantada em solo fértil, carregada de conquistas, frutos e gente do bem. As pessoas representam o maior patrimônio do Sítio Barreiras. Contamos hoje com uma equipe treinada, em constante desenvolvimento de suas potencialidades, com estímulo e foco no futuro. Histórias de vida que se transformam e se renovam. É através das unidades de gerenciamento básico, UGBs, que o Sítio Barreiras inova, quebrando as barreiras entre patrão e empregado. Autonomia, confiança e respeito às decisões são os diferenciais. Cada funcionário se autogerencia e o líder é responsável por desenvolver e ajudar os colegas. O líder faz periodicamente uma avaliação de sua equipe, analisando os resultados alcançados e reconhecendo o talento e esforço de cada um. Mas os líderes também são avaliados por suas equipes. É a chamada avaliação invertida, que destaca a importância de todos no resultado do trabalho e dá um novo sentido à hierarquia. Aqui o terreno também é fecundo para novas ideias. Através do sistema de sugestões, o Sítio Barreiras valoriza e recompensa os funcionários que apresentam ideias e projetos inovadores. Qualquer um pode contribuir e ganhar. Juntos, crescemos todos, com respeito e humanização no ambiente de trabalho. Trabalho e dedicação operam em sintonia com a natureza, produzindo duas variedades de banana, a prata e a nanica, parceria que tem rendido frutos saborosos. A água é utilizada de forma racional e consciente e o solo é tratado com todo o respeito que merece. Um lugar onde a vida é gestada e alimentada. Cada bananeira é cuidada com muita atenção e carinho. É como se fosse única. Esse cuidado tem normas técnicas bem definidas. Na colheita, nenhum cacho toca o chão. Do cabo aéreo, as bananas chegam à casa de embalagens. Os frutos são lavados, selecionados, identificados e climatizados. Um processo pensando em cada detalhe, para garantir qualidade na mesa do consumidor. Este é o Sítio Barreiras. Uma empresa que se desenvolve, não apenas cultivando bananas, mas valorizando cada família, cada história de vida, cada colaborador. Buscamos ser luz e terreno fértil para a gente crescer. Sítio Barreiras. 22 anos. Somos todos fruto do bem.